O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, e o presidente do Parlamento do Mercosul, Tomás Henrique Bittar, assinaram o primeiro acordo de procedimentos para atuação de missão internacional de observação nas eleições de 2022. O documento estabelece deveres de ambas as partes durante todo o processo eleitoral neste ano. O ministro Edson Fachin disse que a presença do Parlaçu nas eleições deste ano contribuirá para a edificação da democracia. A democracia é uma obra em constante construção e aperfeiçoamento, acompanhando os anseios de uma sociedade livre, justa e solidária, aberta e plural. E a presença do Parlamento do Mercosul, como observador das eleições brasileiras, colaborará indubitavelmente para o refinamento e o acabamento dessa edificação democrática. Fachin ressaltou que o acordo entre o TSE e o Parlaçu é o primeiro de uma série de acordos a serem formalizados. Na próxima semana, o TSE assina acordo com a Organização dos Estados Americanos. Bittar Navarro agradeceu o convite do TSE e enfatizou que o Parlaçu tem o compromisso de defender a democracia, a liberdade e a paz na região como elementos indispensáveis para o processo de integração. Para ele, as eleições no Brasil deste ano podem ser as maiores do mundo. E para nós, firmar este acordo com o TSE da República Federativa do Brasil é realmente muito importante, porque creemos e entendemos e vemos que são uma eleição muito grande. Ou seja, provavelmente uma das eleições mais grandes do mundo. Em quantidade de electores, em quantidade de infraestrutura e de votantes, obviamente. Estamos falando de mais de 150 milhões, imagina-se toda a responsabilidade que isso conlleva para o Tribunal Eleitoral Brasileiro e para nós mesmos como observadores, de acompanhar e colaborar de modo que preservar a democracia e fazer respeitar o voto popular, que como se diz, é a voz do povo, é a voz de Deus. Na última sessão antes do recesso do judiciário, o ministro Edson Fachin enalteceu o trabalho do TSE. De acordo com o Fachin, as regras do jogo eleitoral devem ser respeitadas por todos. Mais do que isso, houve o reforço da compreensão, desde a muito divulgada, por esse Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual as regras do jogo eleitoral são conhecidas por todos e por todos devem ser respeitadas. O ministro também destacou o diálogo com outras instituições e com a população e voltou a defender as urnas eletrônicas, além de dizer que a Corte colaborou com a transparência eleitoral. Este tribunal zela pela transparência, pois onde a transparência floresce a confiança. E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem se dedicado diuturnamente a demonstrar a transparência em todas as etapas de sua atuação, especialmente no papel de administrador das eleições e também demonstrar a confiabilidade de todo um instrumental para a realização do certame eleitoral, reforçando uma verdade assentada há mais de duas décadas e meia. As urnas eletrônicas são seguras, são confiáveis. Edson Fachin deixa a presidência do TSE em agosto. No lugar, assumirá o ministro Alexandre de Moraes, que vai comandar o tribunal nas eleições deste ano.